E esse bloco final do programa é sempre aquele bloco que a gente recebe a nossa convidada. E a nossa convidada hoje é a da Turma Jóvine, que eu conheço. Sim. Entendeu? Eu tô muito arrependido, desculpa aquela hora. Ah, é hora de receber essa diva que vem da interminável fábrica de influenciadores. João Pessoa, essa paraibana maravilhosa, GK! Ainda! E aí, meu povo? Aê, tá boa! Olá, seja bem-vinda. Você tá bem, obrigado por você ter vindo. Oi, querida. Eu, a minha da platéia, que quase morreu quando viu ela entrar. É, imagina. Ai, eu tô nervosinha. Tá? Não, não, anjo, tá ótimo. Ai, é porque eu adoro você. Mentira, dois eu não conhecia. Não, mas é natural. Foi logo blau, blau, tu viu? É, não, mas é natural. Eu acho até estranho ela conhecer três, porque normalmente conhece só o Rafa e o Tiago. Não, ele eu conhecia, mas eu não sabia o nome. Ele é amigo do Tiago. É, mas o Tiago, mas o Tiago, ele tá comigo todo dia de manhã. Não sei se vocês estão sabendo, mas eu vim aqui contar. Ih, caramba! Não falha aí, ó. Gente, eu fiquei aqui no meio até sem graça. Não, mas é sério, eu acordo e quem me dá bom dia é o Tiago, que eu assisto ele todos os dias. É você e o Afonso Padilha, eu tomei em dúvida ainda. Tá. É, vai no Tiago. Vai. Vai no Tiago, vai no Tiago. É, ele toma mais banho do Afonso. Já viu o Afonso de perto? É. Vai no Tiago, vai no Tiago. O Afonso, ele tem o problema do banho que ele não toma. É. Entendi. E do pai também, né? Do pai que sumiu. É, ele é uma boa pessoa, ele é ótimo. O meu objetivo era ter um sogrão e ele já esquece. Esquece. Mas o Tiago também tem o problema, né? Aquele lá que a gente não... Ih, não é problema. Nesse aí, pra mim, é a solução. Ah, então tá. Na tua família religiosa é uma treta. Então, deixa eu me apresentar, Fabiano Cambota, e não esqueça de assistir esse homem na internet. Eu sou o Rodrigo. Prazer, querida. Você também? Pai de Cristo. Rodrigo Marques lança um vídeo a cada pelo menos 10 dias. E cada um melhor que o outro, juro pra mim. É, sim, valeu. Ah, sim, valeu. Rodrigo Marques, eu tô embaixo de Afonso do Ventura. Opa. Tá bom, tá bom. Aqui, amor. Obrigado. E o Rafa? Não, e o Rafa, ele, assim, real, na vida real, ele parece um bonequinho, né? Porque, tipo assim, ele não parece ser uma pessoa. Ele parece ser, tipo assim, o Rafa Portugal. Ele é fofinho, é isso? É isso. É, ele parece... Um tchackzinho. É um... É uma coisinha. Parece um elenco de monstro do Harry Potter. É uma coisinha, assim, engraçado. É um voodoo. É engraçado. É, isso é engraçado. Que bom, eu tô vivendo disso aí mesmo. Tem gente boa. Já é um negócio. É a mistura do Elano com o Dobby do Harry Potter. É isso aí. Por favor. E a gente, a gente, eu tô ouvindo esse sotaque delicioso que você tem. Você é de... Da Paraíba. Da Paraíba. Você é o vizinho aqui, ó. É, uma hora e meia de carro. Entre a gente tem só uma praia de nudismo, Tambaba. Só. É mesmo? Praia de ficar pelado verdadeiro? É, Tambaba. Coisa de aboro. Vai marcar um encontro com gente no meio do caminho, hein? Você imagina, desce do carro e passa por ali, pelado. Foda-se, o que pode? Me conta da Paraíba. Me fala coisas específicas da Paraíba. É um lugar incrível, assim. O sol nasce primeiro. Tem o pão do sol do jacaré. Tem o quê? É, o pão do sol do jacaré. O jacaré faz o pão do sol dessa história. Tô perdido. Tem um maluco tocando o refrão de bolera. É, aí tem... O bolero de Ravel, né? É, o bolero de Ravel. O refrão de bolera do engenheiro Estabaeiro. Aí, eu juro pra você, me deu uma desanimada de ir pra Paraíba. Não, eu gosto de engenheiro de Havaíba. Aí o cara passa lá, o cara tá, era um garoto. É o bolero de Ravel que eles tocam. O bolero de Ravel, não é isso? É lindo, é lindo. Eu acho que a maior diferença da Paraíba pra os outros estados é que... Não, eu tô brincando que eu conheço o povo de Recife, eles não são como você, não. É verdade. É, eles não são, não. E as paraibanas... Vamos mudar de assunto? Tá muito pessoal. Tá muito pessoal. E o melhor é que antes de eu entrar no programa, me deram uma pauta e falaram, não, os meninos são maravilhosos, vai ser incrível. E aí, ó... Bicho, tu não... Mas eu tô falando a mesma coisa de tu. Para. Para, é pilha, é pilha. Sem... Agora eu acho que é isso. Vocês me dão licença? Levanta aqui, por favor. Vai pra lá. Isso, vem aqui, amor. Vem, e... Vem aqui. Não, e tu vai me botar ali. Separou, separou. Obrigado, Vence. Ai, que clima mais gostoso. Obrigado, Vence. O Cambota agora representa a Prede no Dismo, que separa eles. Pode ficar nu. Eu faria o programa nu agora. Quais são os prós e os contras de ser uma influencer desse tamanho? Você tem noção do que são 5 milhões e meio de pessoas assim? Quantitativo, mesmo, real? Ah, deve dar um supermercado no sábado, assim, a noite. Deve ser aquilo, assim. É porque é muito louco. 5 milhões e meio é uma loucura. É muita gente. Você fala uma coisa, é muito forte. É muito importante. Você não pode se dar ao luxo de falar uma bobagem sem querer, por exemplo, que a galera vai vir pilhando. Eu queria saber as vantagens e desvantagens de ser uma influencer desse tamanho. Ah, eu acho que as desvantagens... Não, as vantagens, né? É que, assim, minha vida mudou muito e pra muito positivo, assim, financeiramente também. Porque antes eu, tipo assim, entregaria panfleto, fazia bico, trabalhava em shopping. Sim. Fazia tudo que desse 50 reais. Hoje eu comprei um shopping, imagina. E hoje... Eu comprei um shopping. E hoje eu comprei um shopping, não queria... Não, mas é natural. Você tá ganhando muita grana, natural, natural. E eu acho que as desvantagens é que as pessoas acham que você, assim, meu Deus, é um super saiadinho, sabe? Tipo, teve uma vez que eu tava no aniversário e o menino é muito bonito, assim, pacarando comigo. Muito, muito. Tipo assim... Não, tipo o Afonso Padilha, assim, mais ou menos. E aí... Então parecia o Pedro Gilara. E aí... E aí, ele pacarando muito comigo, muito. E assim, é... E eu dizendo assim, meu Deus, você é tão bonito, pacarando comigo, né? E tal, e tal. Já tava me agradando. E aí, ele chegou pro amigo meu e disse assim, nossa, eu queria muito ficar com essa tua amiga, mas eu acho que eu não tenho chance, né? Ela é muito famosa, só deve ficar com o Neymar pra cima. Aí eu perguntei a ele, mas depois do Neymar, assim, vem o quê? Assim, o Aquaman? É o que é? O Thor que vem depois do Neymar? Porque assim, depois do Neymar, quem é que vem? O Neymar pra cima. Não, então, tipo assim, as pessoas criam, assim, uma coisa que não existe. O Aquaman. É, porque... E vocês não ficaram, porque ele não teve essa atitude, né? Não, fiquei, né? Porque eu disse, não, meu amor, você do Neymar pra baixo tá rolando, Neymar pra cima, tanto faz. Não tem essa distinção, não. Oh, Jeky, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você pega fã? Eita! Causou, pensou! Não, eu acho que não sei, porque a maioria do meu público ou é mulher ou é gay. Então, assim, geralmente meus paqueras não me seguem, tá no meio... Tá tudo bem. É só ele que você tá fazendo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Digital Influência é, tipo, eu acho muito foda essa coisa que tá acontecendo com a internet, os stories... Parece que eu não quero deixar você falar. Tá bom, então eu falei... Não, vai, fala. Eu tô no medo. Já baixou. Eu tô é com medo. Não, eu tô bem já. Não, vamos dar uma chance. Você ficou um pouco triste e... Uma coisa que você reparei que algumas profissões só que podem utilizar o Instagram pra fazer divulgação, sabe? Tipo, Digital Influência, com certeza. Mas, por exemplo, um psicólogo. Ele não pode estar nos stories divulgando, tá? Tipo, ele não pode estar lá nos stories dizendo... Ih, titio te comia, arrasta o dedo pra cima que eu te ajudo. Não, as coisas legais, sabe? Muito bom. Eu te falei que eu era bom, porra. Respeita! Rodrigo Marques. Que legal. Esse é o Rodrigo Marques. Esse é o RM, famoso. Eu gosto dele agora. É, ele é ótimo, gente. Confia, confia. Então, vamos fazer uma coisa, então. Vamos fazer uma última coisa. Você, como influencer, eu vou pedir pra produção me trazer três produtos, quaisquer, pra você vender. Você vai ter que vender esse produto. Fechou? Porque influencer é isso. É isso. Eu quero chamar meu amigo. Ah, boa! Agora sim! Aí, voltado. Vem cá atrás daqui, produção. Tem que ter essa dupla. Eu acho que essa dupla... Essa dupla vendendo vai ser maravilhosa. Boa, adorei. Vocês têm que se apoiar agora. É, vem cá. Já pode sentar aqui de novo. Senta ali, Rodrigo. Senda você de cá, vem cá. Vocês têm certeza que vocês querem isso, gente? É. Temo. Agora vocês vão arrasar. Vocês vão arrasar. Vocês são parceiros de venda. Eu quero ver... Bonito. Vamos começar com essa chave de roda? E um passa pro outro. Faz um. Não é Rodrigo, não é? Vamos lá. Não é Rodrigo, não é GK. Não é Rodrigo, não é GK. Agora eu quero ver quem vai vender essa chave de roda. Valendo! E aí, meu povo lindo que me assiste, que me adora. Então, eu tô aqui com essa incrível chave de roda aqui que eu vou testar hoje no meu amigo. Pra vocês verem que ela é eficaz, tá? É só você chegar e bater com a mão direita. Não vai doer, amigo. Você vai ver. E aí, eu vou mostrar ao vivo pra vocês. Vocês vão ver que ele vai continuar do mesmo jeito. Então, assim, você tá preparado, amigo? Tô preparado. Ô, que alegria! Não vejo a hora. Estou ansioso. Meu produto! Arrasta pra cima! E usa o cupom GK20. GK20! Arroba chave inglesa. Vamos pra próxima. É nem chave inglesa não. Agora é o seu. Agora é você, Rodrigo. Se tem licença, eu vou pegar a chave aqui. Muito bem. Vamos, Rodrigo. É até melhor. Valendo, Rodrigo. Você não tá vendo errado. Isso aqui é isso mesmo. É um chuveiro portátil pra lavar as partes íntimas. GK, vamos mostrar? Ah! Meu! Essa é a hora em que a gente... Essa é a hora em que a gente, como toda uma visita, diz que o papo tá bom, mas tá na hora de ir embora.